...comum que ele está prestes a fazer comigo. Está na hora do meu último e grande encontro com um urso pardo. Vou colocar a força, inteligência e os instintos predatórios do Brody à prova, trancando-me nesta jaula. E então vamos ver como ele tenta chegar até onde eu estou. Além disso, eu vou ter uma visão direta de como um ataque de urso pode ser para uma vítima. Precisamos de uma frase código se vocês se sentirem apuros. Eu vou te dizer qual será. É o que eu estava pensando. O que é isso? Um arnês do ônibus espacial da NASA? É, NASA. É mesmo? Tá bom. Jeff está confiante de que essas barras vão manter o Brody do lado de fora, mas depois de ver o que ele consegue fazer com uma pedra de 200 quilos, eu estou nervoso. Tá bom, eu tenho que admitir, eu estou um pouco intimidado, mesmo estando dentro dessa jaula. Estamos falando de um urso de quase 700 quilos, com garras de 10 centímetros de comprimento, e eu estou nervoso. Tudo bem. Bom, garoto. Bom, minha. A jaula parece estimular a curiosidade de Brody e ele vai direto em minha direção. Nossa, isso é muito intimidador. Isso é muito intimidador. Eu estou provocando com um pedaço de frango frito, prato preferido do Brody. Espero que ele revele sua força enquanto ele tenta chegar até onde estou. Esse urso é agora. Ele acaba de colocar as garras de 10 centímetros através das grades. Acho que isso significa que ele quer entrar aqui. Agora ele vai tentar me tirar. Um estudo recente indica que os ursos têm a força de até 5 pessoas. Pesquisadores acreditam que a força de um urso enfurecido poderia ser muito maior. Eu estou com barba em mim. Tá brincando? Ele fez isso com muita facilidade. Como é que eu faço para ele se afastar? Fico imaginando os danos terríveis que um urso pardo provoca durante um ataque. Sem essa jaula para me proteger, eu não teria nenhuma chance. Eles levantam a jaula para que o Brody possa tentar mais uma vez. Mas isso foi além de uma jaula para que o Brody possa ter uma jaula para que o Brody possa ter uma jaula de 180, 220 quilos e um homem de 90 quilos. Prepare-se, prepare-se. Não se preocupe, eu estou preparado, eu vou segurar. Use a barra. Eu vou usar a barra, não se preocupe. É incrível a facilidade com que ele movimenta a jaula. Homem vivo! Eu acredito. Urso pardo é forte. Ele tem uma força incrível. Patas maciças armadas com cinco garras afiadas, sem falar da inteligência e do olfato aguçado. Isso tudo faz dos ursos pardos predadores surpreendentes. E é por isso que é tão importante que se mantenha uma distância segura e sejamos cautelosos no habitat dos ursos. Eu nunca sonhei que iria ficar tão perto de um urso pardo. Uma experiência única, aquele urso era enorme. Mas acredite ou não, há um urso que fica ainda maior do que esse. O urso polar, o maior predador terrestre do planeta. E para chegar bem perto dele, eu vim para cá, para o Jardim Zoológico de Maryland, em Baltimore. Uau! Para um biólogo fascinado por predadores, o urso polar ocupa um lugar muito especial. Hoje, talvez mais do que nunca. Um estudo recente sugere que ele poderia ser extinto dentro de 70 anos, devido ao derretimento do gelo do mar. Esta perda de habitat pode aumentar a probabilidade de interações perigosas entre ursos polares e seres humanos. Vou viajar para o Canadá e conhecer o esforço extraordinário que uma pequena cidade tem de fazer para conviver em segurança com os ursos polares. Opa! Porém, antes eu quero ter uma lição da anatomia desses ursos. Muito bem, agora eu estou nos bastidores e vou conhecer Tânia White, tratadora de ursos polares. Ela tem um amigo muito grande aqui com ela. Olhem só o tamanho dos caninos, são enormes. Eles são maiores do que os caninos dos ursos partos. Nos carnívoros, em geral, os dentes são como sua força vital. Precisam dos caninos grandes para que possam se alimentar. Os dentes do urso polar diferem dos do urso parto, que são onívoros e se alimentam de raízes e frutas pequenas, bem como peixe e carne. Os ursos polares são os mais carnívoros de todos os ursos e têm dentes afiados, muito semelhantes aos dos leões ou cães, para arrancar pedaços de carne de foca. Você está treinando esses ursos polares para executar tarefas que ajudam você a saber como está a saúde deles. Isso. Para que eles mostrem os dentes e você possa verificá-los e para que os veterinários possam examiná-los. Então você pode pedir para o urso abrir a boca? Sim. Eu gostaria de ver isso. Muito bem. Magnet. Magnet, abra. Olhem só isso. E eu percebi que as garras são realmente muito fortes. Ursos polares dependem do gelo marinho como plataforma para caçar focas. Eles precisam de garras mais fortes para ajudá-los a puxar a foca através de buracos no gelo. As garras também são mais curtas do que as dos ursos pardos e ajudam com tração em terreno escorregadio, assim como pregos em sapatos de golfe. Ao contrário dos ursos pardos, os polares são na verdade considerados mamíferos marinhos e conseguem a maior parte de seu alimento no oceano. Eles ainda têm membranas interdigitais parciais entre os dedos das patas para ajudá-los a nadar. Olha só aquilo, é incrível! Foi melhor do que eu esperava. Essas criaturas usam as patas para se impulsionar. Sim, as patas traseiras estavam impulsionando ela em direção da rocha. É mais ou menos como nadar, cachorrinho. Exato. Usam as patas para virar, mas essas criaturas conseguem nadar muito rápido. Verdade, elas conseguem nadar bem rápido. Ursos polares conseguem nadar cerca de 100 quilômetros em águas abertas e foram encontrados a centenas de quilômetros de terra firme. Sua espessa camada de gordura os mantém isolados na água gelada. É impressionante ver o animal no zoológico, mas mal posso esperar para vê-los na natureza, em seu habitat natural. Não deve haver lugar melhor para ver um urso polar na natureza do que em Churchill, Manitoba, na costa ocidental da Baía de Woodson, no Canadá. Eu vim para cá para ver a migração anual do urso através dessa área. Quero explorar o modo como os moradores da região minimizam encontros perigosos com os ursos. Isso é incrível. Há um urso polar bem acima do meu ombro. Eu não sei, talvez a 50, 60 metros de distância. E ele está sobre um bloco de gelo, está flutuando. Não é possível ver o gelo em movimento. A Baía de Woodson ainda tem gelo sólido e é isso que esses ursos estão esperando. Eles estão com fome, irritados, estão esperando o gelo, para que eles possam apanhar uma foca. Temos que ter cuidado. Durante mais de 40 anos, o programa de conservação Polar Bear Arlet, ou a Alerta de Urso Polar em Manitoba, mantém pessoas e ursos distantes uns dos outros. Para saber como o programa funciona, eu acompanho o policial Andrew Scarlett, em patrulha durante a madrugada. Portanto, não é incomum. Você poderia ver um urso aqui. Sem dúvida. Sério? Isso é impressionante. Acho que eu não consigo pensar em nenhuma rua em Churchill, na qual eu não tenha perseguido um urso. Com a aproximação do inverno, a atividade e movimentação dos ursos aumenta, enquanto eles procuram pelo gelo que volta a se formar. Em geral, isso os leva através do coração de Churchill. Os ursos famintos, por vezes, vasculham sobras para se alimentar, levando a interações perigosas com as pessoas. Assim como os ursos pardos, os polares são capazes de causar ferimentos terríveis. Portanto, o trabalho dos policiais é forçá-los a sair, usando uma técnica não letal chamada raising, que é o uso de ruído para perturbar o animal e fazê-lo ir embora. É tão simples assim fazer o urso ir para onde você quer se limar? Às vezes os ursos têm uma tendência de ir para onde querem. Mas, com bastante prática, você pode conseguir fazê-los ir para onde você quer. Com o nascer do sol, nós vamos para a primeira linha de defesa da cidade. Uma série de armadilhas que interceptam os ursos antes que eles entrem na área habitada. Essa armadilha é grande, mas acho polar. Nós temos cerca de cinco delas no perímetro de Churchill. É um dispositivo especial para a captura de ursos polares. Estou sentindo o cheiro. Sinto o cheiro da isca. Sim, temos uma isca com um pequeno pedaço de gordura de foca para atrair os ursos a entrarem na área. Assim como os ursos pardos, os ursos polares têm o olfato aguçado. Eles conseguem até detectar buracos de foca a quase um quilômetro de distância. A uma determinada distância, eles sentem o cheiro da carne de foca e vêm direto para a armadilha. Isso mesmo. Na verdade, você pode ver os rastros por onde o urso andou o outro dia. Ele veio bem por aqui, pisou no estrado, entrou aqui, o gatilho foi acionado e a porta fechou bem atrás dele. Se afaste um pouco. Tá bom. 3, 2, 1, vamos! Nossa! Na verdade, a armadilha está montada em um trailer sobre rodas. Quando um urso é capturado, os guardas prendem o trailer a um cabo e o rebocam. Ursos capturados são levados para uma instalação nos limites da cidade, apelidada de prisão urso polar. Aqui, eles abrem a armadilha na entrada de uma jaula. Ninguém tem de segurar o animal. É muito mais seguro para os guardas e também reduz o estresse sobre o urso. A gente tem de. Para saber. Coisas. Para saber. O que? O que?